Como foi o governo de Dilma Rousseff, Dilma Rousseff implementou medidas anticíclicas durante a crise de 2008, como redução de impostos e aumento de gastos públicos. Seu governo também lançou programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Contudo, enfrentou críticas por questões econômicas, como altos gastos e intervenção em setores estratégicos, contribuindo para desafios econômicos posteriores. Sendo o maior marco do seu governo, uma extração de dinheiro ilegal da Odebrecht, que até então era uma das maiores empresas do Brasil. E então, a partir desse esquema, ficou conhecido no mundo como um dos maiores manejos de corrupção de todos os tempos. Foi uma tentativa ilícita de executar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o que resultou no seu impeachment em 2016.